Eu não obrigo a ninguém ter que me ouvir Sei que a vocês não interessa meu lamento Ninguém tem culpa de sentir-me infeliz É que falando me distrai o sofrimento Não precisava eu revelar tudo o que sinto Meus olhos dizem o que não sei explicar Meu rosto é triste e sobre ele aparecem Pingo de lágrimas que alguém me faz chorar Vejo na rua os casais de namorados Que em sorrisos partam felizes por mim E eu me encontro tão sozinho abandonado Sem conseguir jamais deixar de ser assim Se meu sorriso não simpatiza ninguém Pior será chorando assim como estou Mas acontece que não posso me confiar Sem chorar Depois que tudo que sonhava terminou Vejo na rua os casais de namorados Que em sorrisos partam felizes por mim E eu me encontro tão sozinho abandonado E eu me encontro tão sozinho abandonado E eu me encontro tão sozinho abandonado Depois que tudo que sonhava terminou E eu me encontro tão sozinho abandonado E eu me encontro tão sozinho abandonado E eu me encontro tão sozinho abandonado